Pra fazer a cabeça ter imora Se segurar o cantor Pra fazer a cabeça ter imora É você não estar vendo Que a boca dá assim de puxão E dentro de seta, aduitado Todos esses afir de entregar os irmãos Malandade dá um tempo Deixa essa parte sujeira e bora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Se segurar o cantor Pra fazer a cabeça ter imora Pode Se segurar o cantor Pra fazer a cabeça ter imora É que você não foi afastado O dezesseis e doze do lugar E uma burruta desperta demais Tem um olho e o bicho pegou Quando o somente ali é branquinha O couro come toda hora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora E uma burra rosa Vou apertar Mas não vou acender agora Se segurar o cantor Se segurar o cantor Aventa Se segurar o cantor Mas não vou acender agora Deixa essa parte sujeira e bora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora Vou apertar Mas não vou acender agora E uma burra rosa Pra fazer a cabeça queimora Aí tá certo Se segura malandro Pra fazer a cabeça queimora É que o 181 foi afastado O 181 foi afastado O 181 foi afastado O 181 foi afastado E uma louvura que espera de mais Que eu moro e o bicho que eu vou Quando o som é de alegria O bolo come toda a hora É com isso que eu vou apertar Mas não vou acelerar agora Vou apertar Mas não vou acelerar agora E vou vaciar Vou apertar Mas não vou acelerar agora Aí mais atrás Se segura malandro Pra fazer a cabeça queimora Se segura malandro Pra fazer a cabeça queimora Aí, aí, aí Vou apertar Mas não vou acelerar agora E vou vaciar Vou apertar Mas não vou acelerar agora Se segura malandro Pra fazer a cabeça queimora Se segura malandro Pra fazer a cabeça queimora Aí, aí, aí Vou apertar Mas não vou acelerar agora E vou matar Vou apertar Mas não vou acelerar agora Aí, aí, aí Aí, aí Aí, aí